Música Olha só meus amigos e minhas amigas que assistem os vídeos do Chico Eber Estou aqui com mais um vídeo com nosso amigo Silvalmi Dizer muito obrigado por você estar nos assistindo Tantas pessoas boas nos assistindo nesse trabalho A gente aprende na vida que na vida A vida é assim, é cheia Se você vai subir, tudo na vida é cheio de altos e baixos Tudo na vida tem altos e baixos E tudo na vida é assim Se você trabalhar com pessoas Ah, porque gente dá trabalho Mas não é, se você trabalha com bicho também dá trabalho Mesmo jeito Mesmo jeito Então tudo na vida tem trabalho Se você achar que O que é na vida que não tem trabalho Você tem as vezes na própria família Você acha que tem alguém que quer puxar para um lado E não é Imagine que nós estamos trabalhando aí com quase 50 mil amigos Você entendeu? Então Você entendeu? Tem 50 mil pensamentos Você entendeu? Com certeza Eu estou orando Mas só das pessoas que estão nos assistindo Compartilhando nossos vídeos Já estão nos ajudando Fortalecendo esse trabalho Que a gente ama fazer É sim Com certeza É verdade A pessoa Vamos na realidade É a realidade É porque Eu não sei nem como é que a gente tem E gente assim que diz que não é verdade É que Os pulmões Mesmo Só na gravação Mas é o que a gente se dedica todo santo dia É com a nossa transparência Você entendeu? É verdade Por que a nossa transparência Porque Se eu não fosse transparente Eu não vou conseguir ajudar ninguém Nem eu mesmo Imagine Há outras pessoas que a gente tem vontade de ajudar Entendeu? Então é por isso que diz Tem que ser transparente É Porque se não for Não dá certo Isso é a grande realidade É E ir para a frente Ir para a frente Que nós vamos É Olha Eu vou aproveitar esse vídeo Que toda vez que eu estou aqui Eu me Não é que eu me esqueça Eu digo Daqui a pouco eu falo Daqui a pouco eu falo E agora eu vou falar Eu quero mandar um abraço Para a nossa amiga Dona Aldeí de Brasília Por que eu estou falando dessa mulher? Porque sempre quando eu estou aqui Eu me lembro dela Eu não sei por que Dona Aldeí Quero mandar um forte abraço para você E também para você Que está nos assistindo nesse momento Mas é Toda vez que eu estou aqui Eu me lembro dela Eu me lembro que ela Na hora que o vídeo chegou na casa Lá Ela assistiu o vídeo Ela já mandou os tijolos da casa Toda vez que eu estou aqui Eu me lembro da nossa amiga Dona Aldeí Dizer muito obrigado Olha São pessoas que a gente Não esquece jamais Não é que a gente não está falando No nome das pessoas Mas Não é porque a gente está esquecido Não é porque a gente está esquecido É porque depois eu falo Depois eu falo Aí vai passando A gente vai passando Mas a gente quer agradecer Cada um que mandaram ajuda A Dona A Dona Deuzuitse Lembra de alguém? Você pode estar falando Das pessoas que mandaram ajuda Dona Deuzuitse Eu me lembro Eu me lembro da primeira Dona Aldeí Que começou aqui Na nossa moção Para quem não tinha morado Na casinha de pai Isso aqui tornou a moção E também me lembro daquela casinha Que tinha churriso Tinha que levantar as redes A Dona Maria Ana Maria Pesson A primeira Dona Aldeí Depois a Dona Ana Maria Aí depois veio O seu Kiko Seu Carlos E outras pessoas É Nosso amigo Seu Kiko Seu Carlos O nosso amigo Seu Paulo Da Austrália Se lembrou Do nosso amigo Seu Paulo Olha A gente está falando Mas eu só citei o nome Da nossa amiga Dona Aldeí Porque toda vez que eu estou aqui Eu me lembro dela Você entendeu? Aí eu digo Vou falar Errar o nome dela Aí no final do vídeo eu falo Aí acaba Não passa Mas foi tanta gente boa Que aparece Para estar nos ajudando Não só seu Valmir Como outras pessoas Que até eu fico imaginando assim Mas será que é verdade mesmo? É por isso que Por isso que eu digo Que quando as pessoas Dizem que tem dúvida Eu concordo com eles Porque eu também Digo para nossos amigos Olha Eu também tem hora Que fico pensando Que não é verdade não Eu também No começo Eu não quis acreditar Você não quis acreditar Eu digo Rapaz Será que é verdade? É verdade Uma casa É caro Para a pessoa Adorar A puta pessoa Eu quis assim Eu digo É mais nada para Deus É impossível É impossível Aí seu Valmir Diz assim Rapaz Mas será que é verdade? Olha Olha Mulher Esse negócio não é verdade Esse negócio Não vai dar certo Quem já viveu tantos anos Sem uma casa Lutando pela casa E de repente Aparece um cara Gravando uns vídeos Simples no telefone Dizendo que vamos Arrumar ajuda Para uma casa Você já pensou? Aí logo Nos primeiros vídeos Chegou Foi A dona Deir Mandou tijolos Para casa logo Aí foi Que o seu Valmir Disse Não é verdade mesmo Quando eu vi Tijolos Chegando Eu fiquei assim Rapaz Aí você vai dar Porque senão Eu não ia assistir Jogo Não ia assistir Jogo Não ia assistir Parece uma construção Grande Aí você vai me preocupado Como é que é essa construção Que eu não tenho um centavo Como é que é Eu comecei a ficar assim Sem jeito Ele fica sem jeito Fica sem jeito É Nem assim Como fala Quando o seu Valmir O seu Valmir Eu percebi isso dele mesmo Que ele estava assim Não Esse negócio é verdade Não Aí o pessoal chegaram E trabalhando E o seu Valmir Dizendo assim Não estava acreditando Mas é assim mesmo Seu Valmir A gente entende Essas pessoas Que às vezes Dizem que não é verdade Entendeu Porque essas pessoas Talvez já foram enganadas E talvez Essas pessoas Que nem sempre eu digo As pessoas só sabem De quantas pessoas boas Que tem no mundo Se as pessoas Fizerem um trabalho desse Você entendeu Um trabalho Com dedicação Com amor próximo Sendo transparente Você entendeu Aí você vai descobrir Que no mundo Tem muita gente boa Enquanto você está ali Só assistindo E com dúvida Você vai achar Não, não é verdade Não Mas é que nem sempre eu digo Eu já estou aí Com os três Passando os três anos Fazendo esse trabalho Cada dia que se passa Eu me fortaleço Psicologicamente Para isso Você entendeu Porque Primeiramente Tem que se fortalecer Psicologicamente Se você não se fortalecer Você não vai conseguir Você entendeu Porque lutamos com o ser humano Porque lutamos com o ser humano O ser humano Às vezes Às vezes está agradando Às vezes não está agradando E a gente entende Que esse trabalho É feito em nome Dessas pessoas E aí As coisas É assim Mas graças a Deus Durante esses três anos Foi três anos De conquista De realização De sonhos E eu fico muito feliz Com isso Porque as pessoas Estão me ajudando Fazer esse trabalho E só gratidão Só gratidão E falar nas pessoas Nos ajudando Fazer o trabalho Vamos aqui Dar um recado A nossa amiga Anoima de Águas De São Pedro São Paulo Você lembra Da nossa amiga Da nossa amiga De Anoima de Águas De São Pedro São Paulo Mandou Uma compra Para você No valor De duzentos reais Aqui está Olha só Meus amigos Uma compra De tudo Tem um pouco Café Arroz Feijão Açúcar Massa de milho Biscoito Para merendar Isso Pois é Moça Às sextas Agora O arroz E o feijão Meu Deus Tem risco de feijão De dez reais O quilo Feijão Você já pensou O que de arroz Não sei nem quanto é Mas está mais cinco reais Não está não Para o preço Que está A banhinha Que eles chamam Está custando Quais Aqui mesmo Nos comércios pequenos Está custando Quais cento e cinquenta reais Trinta quilos Pois é Está muito Está muito Está muito caro O básico O básico Eu estou falando Do básico Está muito caro Tomara que dê Uma melhorada Mas Ainda está dando O duzento Ainda dá Uma compra boa Olha só Uma compra boa Esse é o Valmir Dá de dormir Uns dois dias Despreocupado Não dá de dormir Hoje Despreocupado Para amanhã Não Porque ainda tem Para amanhã Certo Olha Aqui o comprovante Da nossa amiga Dona A nossa amiga Nordman De Águas De São Pedro São Paulo Falar obrigado Para a nossa amiga Não é? Deus doente Agradecer Todos Para a nossa amiga Da Suíça A nossa amiga Dona Vanusa Da Suíça Aquele abraço Minha amiga E agradecer Todos De coração Agradecer A nossa amiga Da Sexta Muito obrigado Demais Muito obrigado E ela está sempre Ela está sempre Mandando o Sexta Básico Porque as pessoas Estão lá Preocupadas Com certeza Eita Como é que está Seu Valmir Aí Sabe as suas dificuldades Mas também Dizer para as nossas amigas Que ele está Melhorando E que nem a gente Já falou Breve Seu Valmir Vai estar aí Não dizendo Fazendo todas as lutas dele Mas iniciando As lutas Porque Vai estar com Mardiano doente Tem que começar Tudo de novo Com precaução Também na perna Porque é urso Não é uma ferida Que vai lá Sarou Quebrou um osso Aí tem que ter Muito cuidado Também Não é dizer Agora vou fazer as coisas E começar A subir Em cerca E pular E tem que ter Muito cuidado Com isso Eu estou Dizendo Que agora No dia 17 Março Ele ligou Para mim Que é para mim Que vai dar Alguma coisa Na minha perna Trocar esse negócio Aqui Eu acho Que vai Eu Fora esse Trevo Fora tudo Já para mim 17 Março Por um jeito Que está O Rauchinho Foi bem melhor Bem melhor No erro Aí no dia 17 Com certeza Eu estou achando Ele atira Esse pé Ele atira Esse pé E nós vamos Aqui mostrar Para nossos amigos Faz dias Que não Mostra Só com o ferro Na perna Mostra Essa perna Livre Viu Eita Meu Deus do céu Que homem é bom É bom demais Olha meus amigos A gente já Encerrou esse vídeo Você queria falar Mais alguma coisa Não Deus Vai ficar à vontade Se você quiser falar Agradecemos Agradecemos Imensamente Por ter Mandar um abraço Para a Cris Para a Dona Ana Maria Para todos Todos Olha meus amigos Olha A Dona Elisete Que vez em quando Ela mandava para mim Essa semana Falei com ela A Dona Elisete De São Paulo Que é a deficiente visual Dizer um abraço Meu amigo Ontem mesmo Eu estive mandando mensagem Para ela Porque lá De vez em quando Eu estou mandando mensagem Para essas pessoas Que faz dias Que a gente Não manda mensagem E de vez em quando Eu estou me lembrando Essas pessoas Não é porque dizer assim Não, o cara só lembra de mim Quando eu estava me ajudando E não é assim Nós estamos aqui Todos os dias Nós somos uma família Você entendeu Nós somos uma família Porque a gente também Se preocupa Como é que estão as pessoas Será que está bem Você entendeu Como é que estão Essas pessoas Que tanto nos ajudaram Como é que eles estão Se estão bem Que às vezes A gente entende As pessoas às vezes Têm seus objetivos Não é porque a pessoa Às vezes deixa De mandar uma cesta básica Para a gente Que a gente vai deixar De mandar mensagem Para essas pessoas E lembrando Que a gente vai mandar mensagem Não é dizendo assim Ah, você esqueceu de mim Não É que a gente se preocupa Como é que está de saúde Porque no mundo de hoje A gente sabe como é que está As coisas E são pessoas Que a gente se conversa Só por os telefones A gente se preocupa Nós somos seres humanos Se preocupamos com o próximo Entendeu Então é isso que a gente fala Gente, quando eu estou mandando Ontem mesmo Mandei mensagem Para a nossa amiga Elisete de São Paulo Mandei mensagem para ela E agora estou mandando Um abraço aqui nos vídeos E nossa amiga Elisete E o esposo Que é o esposo dela Que parece que cuida Do telefone lá A gente solta a fala dele Quando ela liga para a vida daqui Ele fica dando A gente solta a fala dele Mandando um abraço Para mim A coisa Aquelas coisas A gente solta Ele falando Pois é Eu quero mandar um abraço Para a nossa amiga Elisete De São Paulo A nossa amiga Deficiente visual E o esposo Que está aí sempre Conversando E a gente Um abraço Um forte abraço A gente vai encerrar esse vídeo E dizer muito obrigado Por tudo E breve mais vídeo Com seu Valmir Valeu 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 Valeu